Música Eu tô aqui no restaurante Franzoni Bom, primeiro que eu cheguei aliviado, porque aqui é uma delícia de temperatura Lá fora tá um calor insuportável Cheguei aqui, uma delícia de comida, sarai, eu tô no céu agora É, né? Subi uma escadinha, tô no céu Subi uma escadinha, tá no céu, né? O pessoal tem gostado muito, Cida, principalmente do sabor É uma comida, assim, caseira, simples, mas muito bem saborosa Não, e eu tô vendo aquela mandioca, com costela com mandioca, delícia, né? Sim, o pessoal adora, né? Fala assim, como que eu vou fazer regime com tudo isso de bom? Mas tenha saladas, eu falo assim, ó, opte pela salada, né? Bom, além disso tudo, que é uma delícia, tem duas vantagens de vir aqui Primeiro que é de segunda a segunda Segundo, o preço é muito bacana, posso comer à vontade por... Sim, você come à vontade de segunda a sexta por R$ 12,99 Sábado e domingo, R$ 14,99 Mas no sábado e no domingo, nós temos um mini rodízio Além disso, tem um mini rodízio? Além disso, tem um mini rodízio que já está incluso no preço Eu gosto de mostrar, toda vez que eu venho filmar Que tem, que vocês verem o que vocês perderam Agora, tem uma outra vantagem que eu tô esquecendo Quem compra aqui no almoço, também concorre aos prêmios Sim, concorre aos prêmios Que nós já estamos nos antecipando pro Natal Então assim, a cada R$ 50,00 lá embaixo, né? No supermercado, você ganha um cupom E aqui, a cada refeição, você ganha um cupom Para concorrer a R$ 300,00 de vale-compras Todos os dias de dezembro Começa já... quanto mais colocar, mais chance tem Quanto mais colocar, mais chance você tem de ganhar, né? Vocês nem veem que eu vou colocar, viu gente? Que eu compro aqui, eu como aqui, também eu vou colocar Se eu ganhar... ai, ai, ai... Se Deus quiser, por que não? Bom, conta o que vai ter esse final de semana Então, esse final de semana, além dos 3 ou 4 tipos de carne Que a gente passa no rodízio Nós teremos estrogonofe de carne Temos macarronada Temos feijoada, que o pessoal adora Não pode faltar a sida Uma variedade em sobremesas Enfim, muitas saladas, né? Que o povo pede bastante Enfim, é tudo isso Eu convido a todos vocês pra vir aqui Não só no domingo, mas no sábado Durante a semana Pra que fazer comida, né? Vamos lá no restaurante Franzoni Com esse calor Eu já estive fazendo as contas E o custo-benefício pra fazer comida em casa Não dá certo Você gasta com gás Com material de limpeza É, não compensa, né, sida? Vamos trazer a dona de casa pra cá também, né? É, eu posso fazer esse manifesto Queremos almoçar no restaurante Franzoni Pode vir, que garantimos Se reclamar do preço Não tem problema, que aqui o preço é muito bom Pra comer à vontade, né, sida? Por R$2,99 ou R$14,99 Não é em qualquer lugar, não Felicidade é só questão de ser Quando chover Eu já estou com a minha mãe Eu já estou com a minha mãe